Fala, meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje muito perguntado. Petrobras, vale a pena investir? Catoche, muita gente me perguntou sobre a Petrobras e eu vim trazer aqui um vídeo bem legal pra você. Mas antes de mais nada, já dá aquele seu like no canal, se inscreve aqui, fica com a gente, ativa o sininho pra você ter mais conteúdo pra acessar. Ações da Petrobras que são conhecidas por pagarem bons dividendos. E apesar de ser uma estatal, tem muita gente que investe. Agora, você aí, põe aqui embaixo pra mim. Você investe na Petrobras? Você tem Petrobras na sua carteira? Comenta comigo aí embaixo, meu amor. Petrobras, gente, que é uma das maiores empresas de petróleo do mundo e que pagou bons dividendos e promete em 2022 também continuar pagando uma bolada, boa aí, ó, de dividendos. Agora, tem muita gente que não sabe exatamente o que a Petrobras faz. O pessoal pensa que é só produzir petróleo, mas não. A Petrobras, ela faz exploração, refino, transporte e comercialização, além de pesquisas que estão ligadas aí ao segmento de energia. Agora, o seu grande trunfo é... Ela consegue explorar o petróleo em águas profundas, ultra profundas, isso mesmo, que é a questão que a gente já ouviu do pré-sal. Historicamente, tá, pessoal, a Petrobras não é conhecida por pagar bons dividendos, porém, alguns movimentos aí que estão acontecendo chamaram a intenção aí, chamaram a atenção dos acionistas. A Petrobras, inclusive, a gente tem muito dinheiro de acionista estrangeiro na Petrobras, porque acreditam na empresa. O quê? Mudou a gestão, a Petrobras, né, teve uma mudança de portfólio, fez ali, ajeitou a casa, começou a, né, ter mais... Fez uma... Teve uma mudança muito positiva e isso chamou a atenção dos investidores. Sem dúvida, a gente sabe que a Petrobras melhorou e muito nesse governo. A gente sabe que a Petrobras, ela teve um endividamento muito grande lá atrás. Você lembra, menininho, lá em 2015? Teve um pico, eu lembro, tinha ações da Petrobras que fizeram ação. Mas eu não vendi, tá, pessoal? Eu fiquei com ações da Petrobras chegando a 10 reais. E agora, o que a Petrobras fez? Vendeu, tá vendendo, é, refinarias pra diminuir as dívidas, né, pra ficar mais enxuta a empresa. Então, isso vem trazendo bons olhos. Tá fazendo pagamento, tá honrando ali o pagamento de dívidas e tá diminuindo a alavancagem da empresa, que é importante também, pra não ficar, né, quando a alavanca muito é ruim. Então, fez mudanças, tá tentando diminuir as dívidas e quanto menos dívida, melhor pra empresa. Outra coisa positiva é a questão do pré-sal. A gente comentou um pouquinho aqui atrás no vídeo. E o que que isso faz? A exploração, dessa forma, permite a extração de grandes volumes com menor custo para longo prazo. Ou seja, menos custos, melhor também para a empresa. Menos custos, mais lucros. E isso é muito bom, né, Catoj? Muito bom. Maior lucro, menos custo. Ótima notícia. Agora, nós sabemos que a Petrobras tem uma grande parte da estatal e a gente fala que tem dedo do Estado. Isso faz com que os acionistas fiquem de olho. A gente sempre fala isso pra vocês. A empresa pode ser boa, mas a gente fala que tem dedo do Estado. E, às vezes, fica nesse sobe e desce. Por quê? A gente teve uma última notícia que fez com que as ações passassem em um momento mais delicado. O que aconteceu? Menino de Ouro coloca aí na tela essa notícia. Lula diz que, em vez de pagar dividendos, Petrobras deveria investir em refinarias. E aí, as ações fecham em queda. Lula falou isso e aí, no mesmo dia, as ações da Petrobras, Petri3, tiveram uma desvalorização de 2,97% no dia. E aí, teve uma outra fala do ex-presidente Lula, Inácio da Silva. Coloca pra mim na tela, por favor, essa notícia da CNN. Lula quer Petrobras devolvida ao povo. Sabemos o que isso significa. Pessoal, volta pra cá. Nós estamos trazendo notícias, fatos. Tem pessoas aqui que gostam do Lula, tem pessoas que não gostam, enfim. A gente não entra nesse debate, né, Catochinho? Não dá pra entrar, não. Não dá pra entrar, até porque a gente também não quer... É um debate infinito, meu amor. A gente aqui respeita a sua opinião, mas a gente traz fatos. E não é recomendação de comprar, ah, Carol, eu vou comprar porque eu ouvi... Não. Você tem que estudar a empresa. Você tem que saber avaliar a empresa como um todo. Mas antes da gente continuar, essas notícias que a gente também veio falar, o que o Bolsonaro falou. Seguinte, PetroRio, vale a pena investir? Recentemente eu comprei, PetroRio coloquei na minha carteira e essa ação que subiu com a Catoch, mais de 500% aí nos últimos meses. Agora tem que estudar a empresa. Por isso que a gente trouxe pra vocês um relatório da Nod Research. Os analistas excelentes estudam lá o dia todo, meu amor. E você também tem que estudar. Faz a lição de casa. Primeiro link, tá na descrição, meu amor. Clica, é de graça e leia. Será que vale a pena ter PetroRio aí na carteira? Veja se faz sentido pra você. Agora, a gente também traz aqui uma notícia do atual presidente, Jair Bolsonaro. Coloca na tela, por favor, menininho de ouro. Bolsonaro diz que Petrobras não colabora com nada e que poderia ser privatizada hoje. O Bolsonaro tem feito críticas, né, a Petrobras pela questão do aumento do combustível. A gente sabe, né, Catochinho? Quanto tá custando a gasolina lá perto da sua casa? Um sete? Aqui no ponto tá sete reais. 6,99, por aí. 6,98, 6,87, mas a coisa tá cara. Aumentou o diesel, aumentou a gasolina. E isso aí, gente, não tem como negar. Agora, comenta aqui. Quero saber. Quanto está a gasolina onde você mora? Na sua cidade? Não sei onde você mora, mas eu quero saber. Comenta aqui embaixo quanto está custando a gasolina por aí. E aí, o Bolsonaro falou o seguinte, a fala dele tá aqui, ó. Qualquer nova alta, a gente vai, da nossa parte aqui, desencadear um processo para que esse reajuste não chegue na ponta da linha para o consumidor. É impagável o preço dos combustíveis no Brasil. E, lamentavelmente, a Petrobras não colabora com nada, disse o presidente Jair Bolsonaro. E aí, vamos ler a frase do Dória aí na tela. Foi o Dória que falou. Tá aí. Vamos colocar a Petrobras para ser privatizada, para que a companhia possa se tornar mais competitiva em um possível split de três ou quatro empresas. Afirmou acrescentando o quê? Que a modelagem da privatização teria um processo longo. Volta pra mim. Não sendo uma proposta populista, disse o Dória. E aí, nos últimos 12 meses, tá, gente, a valorização da Petrobras foi aí de 41%. Agora, será, Catochinho, que investir na Petrobras é cilada ou é uma boa? Tá tendo valorização, muitas pessoas estão se perguntando o que você acha. É uma boa investir na Petrobras? E você vai me perguntar, Carol, você tem Petrobras na carteira? E eu vou te responder que sim, eu tenho. Não é recomendação de compra. Agora, Carol, você pretende vender e eu vou te dizer que não. E aí, vamos deixar quem? Um card aqui pra você. É pra estudar, meu amor. Três melhores ações do setor elétrico. Três top ações. Quer saber? Olha aqui. Vem no card e já assiste pra você estudar mais. Certo, meu menino? Certo. Por hoje é só, meu amor. Um beijo de luz. Eu sempre falo, quem investe o futuro, vou ao Brasil. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.